Para construir um novo futuro, Santa Rita já escolheu, quero um novo começo, quero um homem do povo, como você e eu. Para construir um novo futuro, e crescer com os pés no chão, por amor a essa cidade, é Zé Paulo, 40 meu irmão. Para construir um novo futuro, é Zé Paulo, é 40! Com coragem pra mudar, um passo a frente para vencer, um mago lá e outro com a Santa Rita vai crescer. Te vir e mandou chamar, Marco Moura confirmou, em base a nova ou lá no alto, a mudança já chegou, quer dizer? É 40 você, é 40 sou eu, quem decidir é a rua, Santa Rita já escolheu, é 40 pra mudar, é Zé Paulo, sim senhor, um mago lá e outro cá, Santa Rita já confirmou, Zé Paulo, 40! É 40 você, é 40 sou eu, quem decidir é a rua, Santa Rita já escolheu, é 40 pra mudar, é Zé Paulo, sim senhor, um mago lá e outro cá, Santa Rita já confirmou, Zé Paulo, um homem do povo. Para construir um novo futuro, Zé Paulo, é 40! Com coragem pra mudar, um passo a frente para vencer, um mago lá e outro cá, Santa Rita vai crescer. O Eitel mandou chamar, zona rural já confirmou, 40! Todo mundo com Zé Paulo, a mudança já chegou, quer dizer? É 40 você, é 40 sou eu, quem decidir é a rua, Santa Rita já escolheu, é 40 pra mudar, é Zé Paulo, sim senhor, um mago lá e outro cá, Santa Rita já confirmou, Zé Paulo, 40! É 40 você, é 40 sou eu, quem decidir é a rua, Santa Rita já escolheu, é 40 pra mudar, é Zé Paulo, sim senhor, um mago lá e outro cá, Santa Rita já confirmou, Zé Paulo, 40! Santa Rita está na sua mão, fazer justiça com esse filho teu, que já fez muito pela nossa gente, e já cumpriu com o que prometeu. Fazer a nova, é chegada a hora, de mostrar a sua força e o seu valor, fazendo um filho teu, que é deputado, pela primeira vez. Santa Rita, é chegada a hora, Santa Rita, é chegada a hora, de mostrar a sua força e o seu valor, fazendo um filho teu, que é deputado, pela primeira vez. Ser prefeito, sim senhor. Zé Paulo, é sério, é experiente, vai fazer pela cidade muita coisa, sim senhor. Ele provou que tá mais que preparado, ele é nosso deputado, amigo do governador. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, pista a camisa, bote, garra e coração. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, a vitória de Zé Paulo, agora tá na sua mão. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, pista a camisa, bote, garra e coração. Chegou a hora, Marcos Moura, ganha o jogo, a vitória de Zé Paulo, agora tá na sua mão. Chegou a hora, Santa Rita, votando com Zé Paulo, forte e velho, já tomou a decisão. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, a vitória de Zé Paulo, agora tá na sua mão. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, pista a camisa, bote, garra e coração. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, a vitória de Zé Paulo, agora tá na sua mão. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, pista a camisa, bote, garra e coração. Chegou a hora, Santa Rita, ganha o jogo, a vitória de Zé Paulo, agora tá na sua mão. É 40!